Mais um sextou na área, conferir a Dinho à Vista é tudo que a gente queria, né minha gente? Então simbora que eu já tô animada pra conferir tudo que vem por aí. Abrindo nosso fim de semana com o Alto Astral, Chris Pai vai chegar a Santos hoje à noite com seu stand-up aqui no Centro Cultural Português. O show promete boas risadas com humor afiado e inteligente. Ainda dá tempo de garantir seu ingresso? Nosso patrimônio cultural virou evento neste fim de semana. Amanhã acontece a segunda edição do Cara Festival aqui no Centro Histórico. Com atrações musicais, rodas de conversa, gastronomia e é claro nosso pãozinho de cará. A atração é gratuita e toda a programação você confere no Instagram oficial do evento. Vai um carazinho aí? A véspera de feriado tem festival arretado lá no Portuários. Com shows de Tiago Aquino, Rafa Big Love e outros artistas. O evento promete muita animação e 12 horas de arrocha e seresta. Os ingressos custam a partir de R$ 80,00. O universo da mitologia e dos contos africanos. Essa é a narrativa da peça Tecendo Histórias que chega ao Sesc no feriadinho de segunda-feira. Os pequenos poderão brincar, cantar e dançar neste espetáculo que reafirma as nossas raízes ancestrais. Um programinha leve pra fechar o nosso sexto com chave de ouro, hein? Eu espero que vocês curtam muito esse feriadinho porque eu também vou descansar. Nos próximos dias eu vou recarregar as minhas energias, mas logo, logo eu tô de volta. Enquanto isso, a nossa equipe segue te atualizando toda sexta-feira com os melhores rolês na nossa cidade. Beijo, tchau! Tchau!